Você sabe o que podem fazer os políticos brasileiros? Parte importante de um voto consciente é conhecer muito bem as atribuições de cada cargo, pois somente assim é possível verificar se as propostas dos candidatos condizem com o que é esperado deles. Vamos então às atribuições dos cargos eletivos escolhidos nas eleições brasileiras. Como representantes do poder legislativo a nível municipal, as funções dos vereadores são exercidas nas câmaras de vereadores ou câmaras municipais. Sua principal função é legislar, isso é, discutir, criar e alterar leis de acordo com os interesses da população. É importante lembrar que esses parlamentares somente podem discutir leis de âmbito municipal e que não entrem em conflito com leis estaduais ou federais. Alguns exemplos de assuntos que podem ser tratados em lei por um vereador são mudança, criação ou extinção de tributos municipais, criação de bairros, distritos e subdistritos dentro do município, aprovar o orçamento do município, elaborar, deliberar e votar o plano diretor municipal. Além de legislar, cabe aos vereadores também fiscalizar a atuação do poder executivo municipal, ou seja, a prefeitura. É por isso que a lei prevê alguns deveres importantes dos vereadores em relação à prefeitura, como a fiscalização de contas públicas, inibindo a existência de obras superfaturadas ou atrasadas, ou a fiscalização dos atos do poder executivo, inclusive da administração indireta. Por exemplo, visitar órgãos municipais e fazer questionamentos por escrito ao prefeito, que tem a obrigação, por lei, de prestar esclarecimentos em até 30 dias. Como chefe do poder executivo de um município, está nas mãos do prefeito administrar a cidade em que vive. Ele cobra impostos e taxas que, por sua vez, devem custear obras, serviços e políticas essenciais para a vida das cidades, Alguns exemplos de serviços mantidos pelas prefeituras brasileiras são limpeza e iluminação públicas, o sistema de transporte urbano, os serviços de saúde municipais, a educação infantil e o ensino fundamental e a formação da guarda municipal. Outra atribuição do prefeito é buscar apoio político nas esferas de governo estadual e federal. É nessa relação que muitos recursos são negociados, possibilitando a realização de projetos importantes e a melhoria da qualidade de vida da população. Dentro do município, o apoio da Câmara Municipal também é essencial. Em relação à Câmara Municipal, o prefeito tem a mesma função que o presidente em relação ao Congresso Nacional, a sanção ou o veto de leis. Mas, além disso, o próprio prefeito pode propor novas leis, que serão submetidas à análise da Câmara e da sociedade. Por outro lado, o prefeito também deve cumprir as leis aprovadas na Câmara, além de submeter as suas contas à fiscalização. Além disso, o prefeito também deve elaborar a Lei Orçamentária Anual e submetê-la à Câmara, que pode fazer alterações caso julgue necessário.